Olá, super vendedores! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Leandro Munhoz, fundador do Super Vendedores, e hoje nós vamos conversar sobre abordagem comercial. Quais são as três maiores dificuldades que os vendedores enfrentam ao prospectar e abordar novos clientes, seja por telefone, WhatsApp ou até mesmo presencialmente. Roda a vinheta, vamos começar! E para iniciar bem o nosso vídeo, eu quero fazer um disclaimer. Esses três pontos foram levantados conversando com os vendedores que nos seguem lá no Instagram, no arroba Super Vendedores. Eu sempre abro caixinhas de perguntas e vira e mexe vem perguntas relacionadas à abordagem. E a primeira pergunta que aparece muito para nós é se nós devemos, para abordar bem o cliente, criar um script. E a nossa recomendação é que você não tenha um script. O script mantém a sua abordagem muito robotizada. Parece que você está lendo aquilo que você está conversando com o cliente pelo telefone ou até pelo WhatsApp, ali na mensagem de texto. O que a gente gosta de orientar é que você crie um roteiro. E o roteiro, ele te dá flexibilidade. Você pode ir, conforme você faz uma pergunta para o cliente, para uma pergunta que está mais para baixo do roteiro. Você não fica muito engessado. E quando a gente tem essa possibilidade, essa liberdade, a gente fica muito mais à vontade. A conversa com o cliente flui muito mais gostosa, prazerosa. E aí o seu cliente permite que você se conecte com ele. Por que a gente fala tanto de conexão? Porque é a conexão que vai fazer com que você avance no processo de vendas. Seja para o levantamento de necessidades, seja em marcar uma reunião com o cliente, uma call, enfim, é o próximo passo que você tem que dar na venda. E para você construir bem o roteiro, você precisa desenhar o teu perfil de cliente ideal, olhando para a tua carteira de clientes. E em cima da sua carteira de clientes, você consegue definir como o seu produto ou serviço ajuda o cliente. Como é que o seu produto, ele ajuda o cliente a resolver uma dor, resolver um problema, como ele consegue aumentar o desempenho da empresa dele, enfim, aquela solução, aquela proposta única de valor que você entrega para o seu cliente. Quando você tem isso em mãos, você consegue fazer uma abordagem muito mais leve. Você não fica com medo de ligar para o cliente ou para um novo cliente. Você fica à vontade, porque você conhece tão bem o seu roteiro de abordagem, que em cima das respostas do teu cliente, você consegue manejar. E aqui, para a gente poder ilustrar, eu quero contar uma história para vocês. Uma história bem curtinha da Jaqueline. A Jaqueline, ela vende planos funerários. E quando ela faz a abordagem, gente, plano funerário é dificílimo de vender. E quando ela faz a abordagem, ela precisa fazer uma pergunta muito delicada para conseguir conectar com a pessoa. Quando a Jaqueline liga, vamos supor que ela está ligando para a dona bem-vinda. Dona bem-vinda, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu sei que é uma pergunta muito complicada de ser feita, mas eu queria muito a sua resposta. Se hoje acontecesse uma fatalidade na família e a senhora não estivesse mais presente aqui conosco, quem cuidaria de tudo? Em cima dessa pergunta de abordagem, dificílima, novamente, dificílima de ser feita, ela consegue avançar. Porque ela faz com que a dona bem-vinda do outro lado do telefone pare e pense na situação. Uma situação delicada, é um exemplo extremo, eu tenho certeza que não é o teu caso, mas ela para o que está fazendo. Ela para de lavar louça, ela para de assistir TV, ela para de cozinhar, ela para o que está fazendo para prestar atenção no pit de vendas da Jaqueline. Ela conecta. E a partir daí, ela avança no processo de vendas dela, dando o próximo passo. E olha só, nós começamos muito bem falando sobre roteiro versus script. E eu quero perguntar para você, esse vídeo está fazendo sentido? Se ele está fazendo sentido, deixa um like no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho da notificação. Assim, toda semana, quando a gente lança um vídeo novo, sempre relacionado a vendas, técnica de vendas, abordagem, prospecção, você vai ser notificado pelo YouTube de que tem novos vídeos aqui no YouTube. E olha só, a segunda dificuldade que os vendedores enfrentam. Inclusive, muita gente me pergunta isso aqui no YouTube, no Instagram, em todos os lugares. Leandro, quando eu estou abordando o meu cliente, eu devo perguntar para o meu cliente se ele tem interesse? Aqui, a minha resposta tem que ser curta e grossa. Não, nunca. Em hipótese alguma, pergunte para o cliente se ele tem interesse, principalmente nos 30 primeiros segundos da abordagem. Porque é natural que quando você ligue para o cliente, ele não esteja esperando a tua ligação. Ninguém está no sofá de casa ou na mesa do escritório esperando que você ligue para oferecer o seu produto ou serviço. Então, se a pessoa, nos 30 primeiros segundos, sem nenhum tipo de conexão com você, sem nenhum tipo de rapor, ela é questionada se ela tem interesse, a probabilidade dela responder não é muito grande. Então, não sofra com esse mal de perguntar se você tem interesse. Só que eu quero ir mais a fundo, eu quero te ajudar a desenvolver essa conversa. Para isso, planejamento é tudo. Quanto mais preparado você tiver para fazer a sua abordagem, o seu pitch nos 30 primeiros segundos, mais você vai conseguir conectar. E a conexão vai levar você para o próximo passo da venda, que pode ser uma reunião, uma call ou uma outra ligação. Então, o teu roteiro tem que causar um impacto tão forte no seu cliente que ele tem que parar e prestar atenção naquilo que você está conversando. E, de novo, essa técnica pode ser usada no WhatsApp, ela pode ser usada no inbox do Instagram, ela pode ser usada no telefone e, inclusive, em abordagens presenciais, quando você está na frente do seu cliente. E para contar esse ponto específico, eu quero contar a história da Cláudia. A Cláudia me ligou, ela é de uma ONG que pede doações para comprar cestas básicas e elas doam essa cesta básica. E ela me ligou e falou assim, Senhor Leandro, o senhor sabia hoje que 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor almoçou hoje? Gente, essa pergunta dela, ela explodiu dentro da minha cabeça. Ela conectou de uma forma que eu falei, gente, e ela me ligou propositalmente entre duas e três horas da tarde. Então, ela sabia fazer uma abordagem tão contundente que eu não ia desligar o telefone, eu não ia simplesmente dar uma desculpa e não ajudar aquela ONG. E é óbvio que eu ajudei. Porque quando eu vi que eu tinha alimento na minha mesa e que tinha muita gente passando fome, que eu poderia doar 10 reais, 15 reais, 100 reais para ajudar essas famílias, eu fiz imediatamente. Óbvio que depois ela desenvolveu todo o pitch dela, mostrou o site, deu toda a segurança e credibilidade para eu dar o próximo passo. Mas a abordagem dela conectou. E é isso que eu quero que você faça com o seu cliente. Eu quero que você conecte quando estiver abordando ele. Você já percebeu que a abordagem é um dos pontos mais importantes na venda consultiva. Principalmente quando você está fazendo expansão de carteira, quando você está buscando prospectar novos clientes. Ou quando você está atendendo os clientes que procuram a sua empresa através de uma estratégia de marketing. Pensando nisso, nós temos um treinamento exclusivo de vendas consultivas. Tem link na descrição desse vídeo. Eu faço o convite para você conhecer o nosso método, o método dos super vendedores. Fique à vontade para conhecer a nossa proposta pedagógica. E partindo para o terceiro ponto é quando eu vou fazer a minha abordagem e eu não consigo falar com a pessoa. Muito comum quando você tenta uma abordagem por telefone. O que eu faço? Aqui a gente tem que entender que existem várias formas de você abordar um potencial cliente. É o que a gente chama de cadência de prospecção. Você pode fazer uma ligação fria, uma cold call, e não conseguir falar com a pessoa. Mas você pode fazer uma outra conexão através das mídias sociais. Como, por exemplo, o Instagram ou o LinkedIn. Se você vende para outras empresas, tem um estilo de vendas B2B, é óbvio que você vai usar o LinkedIn. Você se conecta com a pessoa e depois você manda um e-mail para ela. Eu recomendo que você invista na conexão antes de mandar um e-mail, porque senão o próprio LinkedIn pode travar a mensagem para a pessoa. Mas isso é um tópico para um outro vídeo. Inclusive, a gente tem aqui no canal um vídeo dedicado a como você construir um perfil campeão de vendas dentro do LinkedIn. O meu ponto aqui é que você possa fazer a gestão desta prospecção, desta abordagem. E a minha recomendação é que você utilize um CRM para você mapear todas as empresas e contatos que você está buscando através da sua prospecção. Se você mandou um e-mail para a pessoa e ela te respondeu, o próximo passo pode ser fazer a abordagem por telefone. Você liga para a pessoa e aí você faz uma comunicação síncrona. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto você fala, a pessoa está pensando na resposta dela. É uma resposta imediata. Agora, existem muitos vendedores que acabam dando sequência na abordagem pelo WhatsApp. E nós temos um vídeo exclusivo sobre abordagem no WhatsApp. Tamanha a importância que esse tema tem dentro da nossa vida, dentro da nossa carreira de vendas. Mas é muito importante você construir uma mensagem que gere curiosidade e tenha um único passo que o teu cliente precisa dar para que você avance para uma abordagem. O que eu quero dizer com isso? Quando você manda uma mensagem para a pessoa, tem que ter uma pergunta no final para que a pessoa responda e você dê sequência no seu processo de vendas. É simples, mas exige muito treino. Exige muito desenvolvimento. Então, o meu convite para você é justamente que você pare este vídeo, termina de assistir esse conteúdo e rabisque no teu caderno algumas estratégias de abordagem em cima desses três pontos que a gente está falando. E para elucidar melhor, eu quero contar a história do seu José. O seu José, ele vem de uma consultoria para regulamentação de habilitação de CNH. Ele liga para a pessoa ou ele manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa que está com a CNH caçada, que está com um problema na CNH. E aí, o que ele faz? Ele faz uma pergunta do tipo, você sabe as consequências de ser parado pela polícia com a sua habilitação vencida ou a sua habilitação caçada? E quando você recebe essa pergunta, é praticamente impossível de você não se preocupar com o assunto. Então, de novo, conecta e o seu José dá o próximo passo, fazendo todo o desenvolvimento da venda dele, por incrível que pareça, pelo WhatsApp. Tamo junto? E olha só, se você está gostando desse conteúdo, eu fico imaginando o que você vai achar do nosso podcast O Papo de Vendedor. Nós temos um episódio completo do Papo de Vendedor falando sobre a etapa de abordagem. É uma hora de conteúdo te ajudando a desenvolver mais essa etapa específica e tão importante na vida do profissional de vendas. Tem link na descrição desse vídeo ou você pode procurar o Papo de Vendedor no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e em qualquer agregador de podcast do teu smartphone. Tamo junto? Semana que vem, você já sabe, tem vídeo novo no canal, então se inscreva para você poder receber esse conteúdo. Nós temos mais de 100 vídeos aqui no nosso canal justamente para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Tamo junto? Te vejo na semana que vem. Um forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri